Eu tenho uma teoria que o Atlético está vivendo, podemos chamar assim, de efeito colateral do topo. O que eu quero dizer com isso? O Atlético hoje está no topo das Américas. Hoje o Atlético está entre os dois times mais relevantes da América do Sul, junto ao Flamengo, já que está na final da Libertadores. Óbvio, estou fazendo o recorte desta temporada. Então, assim, você cria uma sensação de, pô, cheguei lá. E naturalmente vem um relaxamento natural. Isso é da psicologia do esporte. Se tiver algum psicólogo nesse vídeo, pode até comentar aqui embaixo. Quando você alcança um objetivo, e é um objetivo foda, que o clube só conseguiu duas vezes na história de mais de 90 anos, você entende que, pô, você chegou num patamar fodido. Você chegou num patamar, pô, que vai ser difícil vencer você, vai ser difícil derrotar você. Eu acho que isso gera um relaxamento que eu não sei se é o melhor sentimento, a melhor sensação para o Atlético no momento, já que o clube ainda tem duas brigas muito grandes na temporada, né? Uma é para alcançar esse título da Libertadores, que resolveria a temporada do Atlético e seria o título mais importante da história do clube. Enfim, precisa ser tratado como prioridade, sim. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é uma espécie de backup. O Campeonato Brasileiro é uma espécie de precaução. O Atlético, ele precisa pontuar no Campeonato Brasileiro para se garantir na fase de grupos da próxima Libertadores. Porque a gente sabe que a gente vai enfrentar um Flamengo na final da Libertadores, que é um time que, tecnicamente, é superior ao Atlético. O Atlético não é favorito para essa final de Libertadores. Então, não dá para abandonar o Campeonato Brasileiro ao ponto de olhar para a competição e falar eu não preciso mais disso. Eu não acho que é o que o Atlético está fazendo. Mas a gente vive um momento de alerta. Já são dois jogos depois da semifinal contra o Palmeiras e são dois jogos que o Atlético, assim, tinha toda a condição de ganhar e não ganha. O que o Filipão falou, e eu acho que o papel do Filipão vai ser muito importante nesse momento como gestor de grupo, como líder de um grupo. E o Filipão falou que o Atlético não é o melhor time do mundo, não pode se achar o melhor time do mundo. Eu acho que, de certa forma, está certo. Eu acho que o Filipão está ali numa posição de conter esse efeito colateral. Não deixar que esse relaxamento exista. Trazer os jogadores de volta para a realidade. Apesar de tudo que os jogadores estão vivendo, é normal, é natural. Se você pegar os resultados do Palmeiras nas duas edições que chegam na final e acabam sendo campeão, logo no Campeonato Brasileiro você vê uma queda. Uma queda de desempenho, uma queda nos resultados. Porque essa sensação faz parte do esporte. O próprio Tite já falou que ele teve um desafio muito grande que foi trazer os jogadores do Corinthians de volta para o Campeonato Brasileiro depois do momento que eles ganham a Libertadores até o Mundial. Porque você queria uma sensação ali de puta, conseguimos. Só que, primeiro, o Atlético não conseguiu nada até agora. Óbvio que a campanha na Libertadores é maravilhosa, consolida o time internacionalmente, tem toda uma importância para a instituição. Sabe? Se o Atlético ficar chegando em final de Libertadores, final de Libertadores, final de Libertadores, em algum momento ele vai ganhar. Ponto final. Eu acho que esse que é o grande X da questão. Mas o título, que é realmente o objetivo, ele ainda não veio. O título, que é a grande busca, ele ainda não veio. Por isso que esse backup é tão importante. Por isso que o Campeonato Brasileiro é tão importante. E é um Campeonato Brasileiro que o Atlético, ele vive um momento propício para se afastar de quem está atrás. Eu nem quero um Atlético chegando em segundo, em terceiro colocado. Óbvio que se isso acontecer, é maravilhoso. Mas eu quero olhar para o Atlético Mineiro e perceber que eles estão 6, 8, 10 pontos atrás da gente, que eles não ameaçam a nossa presença na próxima fase de grupos da Libertadores. Eu quero olhar para o Atlético Mineiro e ver cada vez eles mais distantes, mesmo com uma folha salarial muito maior que a nossa. Eu quero segurança. Eu quero tranquilidade. Eu quero que o Atlético, ele não chegue em uma final de Libertadores tendo que ganhar para se garantir na próxima Libertadores, porque a peteca caiu no Campeonato Brasileiro. Ano passado, quando a gente viu o time despencando na tabela no Brasileirão, a gente entendia, pô, o time não tem elenco, fica foda administrar 3 competições. Primeiro que a gente já não está mais na Copa do Brasil. Então a gente já vem tendo semanas de tranquilidade. A gente tem agora 10 dias até o jogo contra o Santos. E que esse jogo contra o Cuiabá realmente tem servido de um jogo de alerta. Então o time pode se preparar tecnicamente, fisicamente, taticamente. O Filipão vem tendo sessões de treino para isso. E a conversa que o Filipão vai ter com o grupo, eu acho que vai ser primordial. Porque, primeiro, é um grupo que sempre mostrou ouvir muito o Filipão. É um grupo que sempre esteve muito disposto a ouvir o que o Filipão estava preparado a dizer para eles. Era um grupo que sempre estava muito disposto a entender o recado e a catar o recado que o Filipão tinha para dar. Então isso eu já fico muito tranquilo. E o Filipão sempre foi muito sincero com esse grupo. O que me deixa também muito tranquilo. Então, assim, olhando os cenários, eu acho que o caminho para o Atlético se atentar, ficar ligado, voltar à realidade no Campeonato Brasileiro e naturalmente voltar a pontuar, porque a sequência ainda é uma sequência favorável com o Santos, com o Juventude, com o Fortaleza, com o Coritiba, com o Bragantino, é essa semana. Essa capacidade interna de administração de grupo do Filipão, que a gente sabe que ele é diferente, e dos jogadores também de entenderem que eles têm uma responsabilidade ali com o Campeonato Brasileiro. O Atlético sabia que ia ser difícil manter a peteca na competição, que não é sua prioridade. Tanto que, logo depois do jogo contra o Palmeiras, a primeira coisa que o Alexandre Matos fala é parabéns. A segunda é não vamos deixar cair a peteca no Campeonato Brasileiro, porque é o que acontece, historicamente é o que acontece. Mas aí a importância também vai dos jogadores, né? Os jogadores, eles têm a relevância de não deixar imperar esse sangue doce. O sangue doce não pode ser uma realidade no clube. O Atlético, ele precisa continuar vendendo caro cada jogo. E assim, é até positivo o fato nesses jogos que o Atlético claramente esteve abaixo, momentos bons, mas de maneira geral abaixo, que o clube não está perdendo. Porque eu acho que a derrota, ela mina mais a confiança até do que o empate. Ah, foi um empate de certa forma frustrante? Foi um empate de certa forma frustrante. Foi um empate de certa forma que deixa um gostinho de derrota. Mas querendo ou não, é um ponto. Querendo ou não, a gente aumentou nessa distância para o Galo, que perdeu para o Havaí. Eu acho que esse é o grande objetivo do Atlético. Repito, aumentar essa distância, gerar mais tranquilidade, sabe? Eu fico com a moeda do título da Copa do Brasil na mão, girando aqui enquanto eu gravo, para controlar a ansiedade. Porque às vezes os vídeos demoram a terminar. Eu acho que o Atlético está precisando disso. Controlar a ansiedade, sabe? Ao mesmo tempo que eu sinto uma sensação de relaxamento, eu concordo com o Filipão quando ele fala que esse Atlético está num momento de uma ansiedade muito grande para resolver as situações logo. O torcedor vive esse momento de ansiedade, de estar disputando essa final de Libertadores logo, de estar ganhando o máximo de pontos no Campeonato Brasileiro logo. Então é natural que esse grupo viva esse momento de ansiedade constante também. Mas por isso que vai ser muito importante a conversa. Para que serve a sequência de jogos? Acho que são sete jogos agora até a final de Libertadores. Para a gente testar, validar, entender algumas situações. Para a gente botar em prática o que a gente vem treinando, o que a gente vem trabalhando. E para a gente conquistar uma quantidade X de pontos. Se esse objetivo for bem traçado, se esse objetivo for bem definido, e o diálogo for claro com os jogadores, puta velho, show de bola. Show de bola. Eu acredito que a gente vá para um caminho muito legal. Agora não pode ficar nessa de ah não, o Atlético tem que ganhar tudo possível, o Atlético tem que fazer resultados de Real Madrid. Aí eu também já não concordo. Sabe? Ah, mas não pode ser permitido tropeçar contra o time de zona de abaixamento na baixada. Aí eu já não concordo. O diálogo tem que ser diferente. O diálogo tem que se basear numa permissividade para errar, porque o erro faz parte do jogo. Mas numa clareza de ideias também, que é a seguinte. Quanto mais a gente erra, mais a gente traz peso para a reta final da temporada. Mais a gente traz peso para o sprint final da temporada. O sprint final vai ser ainda mais digestante, vai ter uma bagagem ainda maior. O Atlético tem mais jogos difíceis, Palmeiras, Corinthians, Inter, na reta final. Então ganhar esses jogos, de certa forma, é até antecipar um momento que aí sim o relaxamento vai ser permitido. Que aí sim o relaxamento vai ser de boa, o relaxamento vai ser ok. Sabe? Então é... É que nem na escola, velho. É que nem na escola. Você precisa tirar nota boa para não ficar na recuperação do final. Para não ter que correr nas últimas provas e aí sim correr um risco. Sabe? O jogo contra o Cuiabá foi um jogo que o Atlético pecou em vários momentos. Não conseguiu superar a marcação do Cuiabá. Foi um jogo que o Atlético teve dificuldade ali para acelerar a posse de bola, ter um ritmo bom de jogo. Sabe? Então... Assim, é pegar os erros que a gente cometeu contra o Avaí, pegar os erros que a gente cometeu contra o Ceará. Ah, contra o Ceará não, contra o Cuiabá. Pegar os erros que a gente já cometeu ao longo da temporada, como por exemplo, tomar um gol cedo, tomar um gol de cabeça e tentar minimizar esses erros. Repito, o erro faz parte do jogo. Mas errar de maneira repetida, isso aí já vem irritando. E eu acho que o grande ponto do Atlético é esse. Ele vem errando de maneira repetida.